Eu ouvia falar, mas não me interessava Mas tua graça me alcançou, me abençoou Lavou minhas vestes, mesmo assim Mesmo conhecendo eu caí Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa Pois o bem que eu quero fazer não faz E o mal que eu não quero, esse sim Acabo como eu tenho Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me reino Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em sua presença O meu viver é transformador Oh, 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 oh Quando estou em sua presença Sinto renovar as minhas forças Quando estou em sua casa Me sinto melhor Me sinto outra pessoa Me sinto renovar as minhas forças Quando estou em sua presença Quando sinto tua presença Eu lembro que eu fui lavado Eu me lembro que eu fui lavado No seu sangue E hoje não há mais Condenação alguma E hoje não há mais Não, 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 não Condenação alguma Hoje não há mais Deus 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 Te agradeço Te agradecemos Deus Eu te agradeço Deus Tua obra em nossas vidas Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Deus Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Legenda Adriana Zanotto